Você, 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 você vai sentar, vai sentar, vai sentar Quer deixar meu pau doendo Hoje eu, hoje eu, hoje eu os sinto em paz O jo, 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 o Você... 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 Você vai ser... Você vai ser... Você... Você, você, você vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Quer deixar, quer deixar meu pau doendo Quer deixar, quer deixar, quer deixar meu pau doendo Hoje eu, hoje eu, hoje eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Hoje eu, hoje eu, hoje eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Patanã.. 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 있습니다. Patanând.. Patanã.. Patanând.. E H searchiler Ciguel A CIDADE NO BRASIL